Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de tag de 50%, vamos lá? Gente, já estamos no meio do ano e aí chegou o momento de gravar a tag, que eu amo gravar, que é a tag dos 50%, de como foi meu ano até aqui, de como está sendo de leituras, o que eu gostei, o que eu não gostei, personagens que eu gostei. Todo ano eu gravo essa tag aqui no canal, né, o quarto, terceiro ano, terceiro, enfim, todo ano eu gravo no canal, desde que eu comecei o canal, e gente, vamos lá, porque é muita pergunta, quero falar sobre muitos livros, e teve perguntas que eu não consegui escolher só um livro, e sim, mais livros, então vamos lá. Pergunta de número 1 é qual foi o melhor livro que eu li, né, até o momento, aqui em 2019, nesse caso, e eu fiquei muito em dúvida entre dois livros, porque, gente, não tem, assim, chega uma hora, sabe, quando a gente começa a ler mais livros no ano, que fica difícil a gente escolher só um pra cada categoria, né. Então, acabou que eu escolhi dois aqui, um deles eu gostei tanto, mas eu ainda não consegui gravar uma resenha, de tanto assim, que eu me cobraria em gravar uma resenha desse livro, porque eu gostei muito do livro, eu queria trazer na resenha pra vocês, principalmente, a emoção que eu senti com o livro, eu acho que eu ainda não consegui achar esse momento, mas eu vou trazer algum dia, gente, prometo, que é o livro Kindred, da Octavia Butler, gente, esse livro é fantástico, maravilhoso, vai ser de viagem no tempo, vai ser lá no tempo da escravidão, enfim, gente, é muito, muito maravilhoso esse livro, conforme as coisas vão se encaixando, a gente começa a descobrir o porquê que ela volta ao tempo, o que leva a isso, gente, é maravilhoso, nossa, pelo amor de Deus, leiam esse livro. E o outro que eu escolhi é o livro Vergonha, da Brittany C. Cherry, tem resenha no canal, vou deixar nos cards pra vocês, lá vocês vão saber exatamente porquê esse livro pra mim foi o melhor, assim, eu acredito que, em questão de evolução de personagens, foi um dos livros que mais eu encontrei isso, que eu li até o momento nesse ano, porque aqui os nossos personagens evoluem muito, eles melhoram muito e, ai, gente, quando o amor... Não preciso começar a falar que eu não vou parar, tá? Então assistam a resenha que vocês vão entender, mas até o momento, então, né, até metade do ano, esses dois foram os meus livros favoritos, até o momento. Segunda pergunta, então, é a melhor continuação, e aí entra a questão de, assim, gente, eu não leio muitas séries, trilogias, assim, pelo menos não as continuações, normalmente eu começo, leio o primeiro e depois, enfim, né? E aí acontece que eu li um ou outro romance de época, primeiro e segundo, né, e tal, mas eu escolhi um, que é uma continuação que, ao que eu acho, ao que parece, será uma trilogia, não sei se será mais que uma trilogia, mas é o livro A Nuvem, do Neil Shusterman, eu li O Ceifador no ano passado e fiquei apaixonada por aquele livro, pelo amor de Deus, que livro fantástico. Graças a Deus, o segundo já tinha sido lançado, porque o primeiro ele termina, tipo, e tudo bem, eu demorei um pouquinho pra ler o segundo, né, mas, assim, eu li e aí tô de cara, porque terminei, a gente precisa de um próximo e não tem nem noção de quando vai ser lançado, né, mas tudo bem. Mas esse aqui, então, sem sombra de dúvidas, foi a melhor continuação pra mim, foi uma continuação que não decaiu em nada do primeiro livro, foi muito bom, foi muito explicativo, assim, eu consegui entender muitas coisas que do primeiro livro, às vezes ficaram em aberto pra mim de como o sistema funciona, né, porque aqui se trata de uma distopia, então, assim, a gente sabe que tem muitos sistemas a entender pra poder entender o livro, e aqui ficou muita coisa muito clara pra mim, abriu meus olhos, assim, não conseguiu fazer eu tirar o proveito que eu deveria tirar da história, então gostei bastante, tô muito ansiosa pelo terceiro livro. Aí temos aqui a pergunta número 3, que é um lançamento que eu ainda não li, e pra esse eu trouxe o livro Vilão, da Vini Schwab, que eu sei que é um livro que muita gente estava esperando, né, aqui em casa ele chegou pra mim pela Marinha do Turista Literário, veio com um kit maravilhoso, então é um livro que eu não leio muitas fantasias, como vocês percebem aqui, mas eu vou dar uma chance pra ele agora, no mês de julho, porque tá muito falado, tá todo mundo falando que é muito bom, muito bom, inclusive muitas booktubers pediam, leram em inglês esse livro, e queriam que fosse lançado aqui no Brasil em português, até que foi, né, de tanto que falavam que era maravilhoso, então acho que vai ser uma boa pedida aí também, né, de leitura, que é um lançamento que eu ainda não li, e lerei em breve, fiquem tranquilos. A próxima pergunta é um livro que me decepcionou, e quando a gente vai falar de decepção, né, a gente fica um pouco chateado, porque a gente tem expectativas pras leituras, pros livros, e a gente quer que normalmente esses livros sejam boas leituras, proveitosos, gostosos, e quando algum livro meio que decepciona a gente, a gente fica triste, né, porque a gente espera, e desse daqui eu esperei muito que é o livro Você Nasceu Pra Isso, da Michelle Sacks, como vocês sabem aqui no canal, eu estou viciada em thriller psicológico, thriller doméstico, eu amo essas coisas, eu amo como a tensão que a gente cria, né, que os autores criam dentro do livro, que a gente faz com que a gente fique desesperado pra saber o desfecho, pra saber o que tá acontecendo, tem alguma coisa errada, sempre tem aquela coisa, né, a pessoa está sendo perseguida, a pessoa está sendo manipulada, a gente fica naquela desespero pra tentar descobrir, então quando eu peguei a proposta desse livro aqui, e essa edição incrível em mãos, eu pensei, meu Deus do céu, que esse livro vai ser perfeito, e quando eu li, gente, eu me decepcionei porque eu não gostei de nada dentro desse livro, eu não gostei dos personagens, eu não gostei da história, eu não gostei do motivo do que as coisas foram feitas, acontece uma coisa aqui dentro que eu não consigo aceitar, não consegui, pelo amor de Deus, não, não foi pra mim, então infelizmente esse livro não rolou, foi uma, acredito que foi pelo fato de muita expectativa mesmo, gerou decepção, tem um ou outro livro também que me decepcionou, mas acredito que dos três, que foram três livros que me decepcionaram esse ano até o momento, esse foi o que mais me decepcionou, acredito que foi porque eu criei muita expectativa pra ele, então quanto mais expectativa, né, mais decepção. E aí a próxima é o livro que mais me surpreendeu, e me surpreendeu este livro porque eu não esperava muito dele, e eu terminei esse livro, gente, com o coração tão aquecido, sabe, com uma sensação tão gostosa, principalmente por causa da carta que a autora deixa no livro, sabe, e é o livro que ia ver esse meu coração, gente, ele me surpreendeu porque eu comecei a ler ele achando que seria mais um livro ok, mais um Young Adult ok, que eu começaria, terminaria e gostaria, mas não foi o que aconteceu, porque quando terminou eu gostei muito mais do que eu esperava que ia gostar, o tema central aqui da história, a carta que a autora deixa no final, gente, é incrível, eu amei muito, muito, muito esse livro, queria que ele pudesse ter ficado mais conhecido, mais famoso, porque, gente, vocês não estão entendendo como esse livro é gostoso de ler, e me surpreende muito mesmo, assim, muito mesmo. Próximo é meu novo autor favorito, na verdade, eu descobri esse autor no final do ano passado, pela caixinha do Intrínsecos, né, e aí esse ano eu li outro dele, e ele se tornou, então, um dos meus autores favoritos, não vou falar que é o favorito, tá, gente, porque cada ano, cada mês eu descubro um autor novo, que daí eu começo a gostar muito dele, não é o favorito, porque a gente que lê muito livro, é difícil a gente falar qual é o nosso um livro favorito, qual é o nosso um autor favorito, qual é o nosso uma série favorita, né, porque a gente lê muita coisa, então é muito difícil a gente definir só um, mas um que me surpreendeu por conta da sua narrativa, por conta de detalhes, por conta também de caminhos na história, que quando se interligam, assim, a gente fala, meu Deus, que perfeito, esse cara pensa em todos os detalhes, esse cara, ele se importa com pequenos detalhes, que às vezes alguns outros autores deixam passar, mas ele não, ele coloca ali dentro da história, agora ele envolve a gente, que é o Joel Dicker, eu trouxe aqui só pra ilustrar, né, o livro do, a verdade sobre o caso Harry Cabert, que foi o que eu li esse ano, no ano passado, ele, o Desaparecimento de Stephenie Meyer, que é um dos livros favoritos da minha vida de thriller policial, esse aqui também entra, mas aquele lá na frente ainda, mas esse daqui foi um livro que, nossa, gente, eu gostei muito, eu gostei muito do autor, como eu falei pra vocês, da preocupação dele com detalhes, que fazem toda a diferença no final da história. O próximo, então, é a Quedinha por Personagem Fictício, e eu trouxe novamente o livro Vergonha, porque pra mim o Jack Emery foi uma quedinha, assim, que eu tive, vou ter por muito tempo, porque esse personagem é muito fofo, apesar dele ser aquele bad boyzão, que trata todo mundo mal, que trata até a mulherada mal, quando a gente conhece o coraçãozinho dele ali por dentro, quando a gente vê as intenções dele, quando a gente vê... Ai, gente, é muito creio, ele é muito fofo, eu gostei muito, muito, muito dele, foi a minha quedinha, e está sendo até o momento a minha quedinha de personagem fictício, acho que vai ficar por um bom tempo. E agora, sobre o meu personagem favorito, eu escolhi a Detetive Erika Foster, dessa série do Robert Brinza, né, eu peguei esse daqui, porque esse aqui eu li esse ano, o primeiro eu li no ano passado, o primeiro é A Garota no Gelo, e esse aqui é Uma Sombra na Escuridão, vão ser todos os livros da Detetive Erika Foster, e gente, essa mulher é incrível, ela, enfim, por ser mulher, por sofrer o preconceito que ela sofre aqui dentro dos livros, dentro da polícia, ela não está nem aí, ela põe a cara tapa, ela mostra pra que veio, ela investiga as coisas, ela descobre as coisas, e gente, ela é incrível essa mulher, pelo amor de Deus, se eu fosse querer ser uma detetive, uma delegada, eu queria, eu ia usar ela como exemplo, porque ela é maravilhosa, apesar do autor, ele ser um pouco mais, assim, vago em relação à descrição da personagem, né, porque a gente foca mais aqui nos crimes e tudo mais, mas eu gosto do jeito dela, ela tem um temperamento, assim, que eu sinto que é um pouco parecido comigo, assim, então eu acho que ela é a personagem favorita até o momento, assim, que eu vou ler os outros livros e vou continuar gostando e admirando ela, porque ela é incrível. O próximo é um livro que me fez chorar, e claro que eu não posso deixar de falar de Amigos para a Vida, do Andrew Norris, gente, tem resenha desse livro no canal, é um livro que também devia ser muito mais conhecido, porque aqui a gente tem uma temática muito, muito, muito importante pra gente falar, pra gente conversar, pra ser mencionada, aqui o meu, esse também, o Francis deste livro, o personagem também entra como o meu personagem, assim, favorito, porque ele é incrível, ele é uma criança e ele consegue ser tão sábio, assim, tão maravilhoso, esse livro é muito gostoso, queria que vocês pudessem ler esse livro, todo mundo lê esse livro, porque, gente, eu acho que ele está disponível no Kingdom Unlimited, se tiver, leiam, porque vocês não vão terminar esse livro sem mudar alguma coisa dentro de vocês, sem vocês perchar de pensar que se existem pessoas maravilhosas, como existem esse livro no mundo, já vale a pena viver, gente, é muito, 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 muito maravilhoso, aí ele é curtinho, você começa e já termina assim, ó, leiam, pelo amor de Deus. Aí, por outro lado, um livro que me deixou feliz, foi o livro Samanta Sweet Executiva do Lar, da Sophie Kinsella, como todos os livros da Sophie Kinsella, né, não tem um que não deixe a gente feliz, esse livro me deixou muito feliz, porque eu dei muitas gargalhadas aqui com essa protagonista, ela é incrível, aqui tem um romancinho muito gostoso também, que deixa a gente feliz, porque, apesar dele começar meio que numa mentira, né, ali o relacionamento, quando as coisas são desvendadas, e os dois, enfim, ai gente, é incrível, esse livro me deixou muito feliz, todos os livros dessa altura, né, deixam a gente feliz, esse meu aqui, nessa versão econômica, eu acho que eu troquei ele no Scooby, foi troca, esse eu não lembro agora, mas foi, ai, eu adorei, esse livro é maravilhoso, e leio também. Ai, agora é a melhor adaptação que eu assisti, e gente, esse ano eu não assisti adaptação nenhuma, eu queria ter assistido a adaptação dos 5 passos de você, e não assisti, e tem algumas outras adaptações aí que foram lançadas, mas eu sou péssima pra filme, assim, eu quase não assisto filme, nem cinema eu vou, porque na minha cidade demora mil anos pra chegar os filmes também, né, não é em shopping nem nada, é só um cinema, assim, aleatório, então, acaba que eu não assisti nada de adaptação, assim, mesmo, infelizmente, eu acho que se eu assisti uns 5 filmes esse ano, foi muito, muito mesmo, porque eu não assisto quase nada de filme mais, antes eu costumava assistir muitos filmes, mas o Victor não tem costume, assistir sozinha eu não gosto, então, assim, não assisto quase nada. Próxima pergunta é a minha resenha favorita, e eu trouxe pra vocês, então, do livro, Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donner, foi uma resenha que eu fiz em parceria com a editora, pra gente dar uma turbinada aí no lançamento do autor, que foi em maio, então, eu li o livro, e me dediquei muito a fazer uma resenha completa, e fazer uma resenha principalmente pra instigar vocês a lerem, porque eu sei, muitas, 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 eu acho que o autor recordista aqui do canal de pessoas que vem me falar que compraram, por conta, por minha causa, é o Charlie Donner, porque eu acho que, eu fico tão empolgada nas resenhas dele, que as pessoas, meio que, ah, tá, vamos ver se essa menina tá sendo sincera mesmo, vamos ver se essa menina tá, se livra tudo isso que ela fala, porque aí as pessoas vão lá e compram, e acabam que se surpreendem, assim como eu, então, o Charlie Donner é o reizão aqui, das resenhas do meu, do meu canal aqui do YouTube, então, trouxe pra vocês a resenha que eu fiz dele este ano, que é o Mulher na Escuridão, uma resenha que eu me dediquei, assistam essa resenha, gente, vamos turbinar ela também, e leiam esse livro, quando a Andrea, né, que é a nossa chefe lá da Fara Editorial, veio falar pra gente que os livros dele estão na lista dos mais vendidos, eu fico muito, 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 muito feliz que as pessoas estejam reconhecendo o talento desse cara, que elas estejam percebendo que ele tem potencial, e colocam ele na lista de mais vendidos do Brasil, e ele merece muito, então, a resenha mais, que eu mais gostei de ter feito este ano, foi a deste livro, sem sombra de dúvidas. O livro mais bonito que eu ganhei, então, neste ano, foi o livro A Sombria Queda, de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White, que eu ganhei de aniversário, da minha amiga Lu, amiga, acertou em cheio, tá, essa edição é simplesmente fantástica, é todo costurado, gente, é lindo, maravilhoso, ele não tem orelha, mas ele tem como se fosse duas capas duras aqui, ó, essa primeira e a segunda, sabe, mais durinha, e essa edição é maravilhosa, não vejo a hora de ler esse livro, espero que seja tão incrível quanto a edição, e ai, sem sombrar de dúvidas, gente, eu amei, 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 eu gosto da história do Frankenstein, apesar de não ter lido o clássico, né, mas olha, gente, o capricho dessa edição, meu Deus, maravilhoso, amei. E a última pergunta, então, é quais livros eu pretendo, espero, quero, preciso ler até o fim do ano, então, pra essa pergunta, eu vou deixar pra vocês nos cards, o vídeo de 12 livros para 2019, que eu só li 3, ou 4, 4, 3, 4 livros daquela, que eu ainda só li 4 livros daquela lista de 12, então, vou colocar aqui, preciso ler aqueles outros 8 livros, que estão lá naquele vídeo, tá, eu tenho pouco tempo, né, mas tudo bem, vou ter que colocar 2, 3 por mês nas tibiara e tentar adicionar, porque o negócio tá atrasado, toda vez que eu faço uma lista de livros, pra ler no ano, eu não consigo ler nem metade do que eu me planejei, tá, porque aparecem muitos lançamentos no decorrer do ano, porque, enfim, vocês já sabem, não precisa falar, né, mas o que importa é a gente fazer a lista, é a gente tentar, e é isso que vale, tá, então, essa foi a tag dos 50%, gente, lembrando que eu vou deixar os links de todos os livros que eu mencionei aqui, caso você tiver interesse em comprar, compra pelo meu link lá, que me ajuda muito no crescimento do canal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, me ajuda na divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui, e me deem ideias aí de vídeo que vocês querem ver no canal, que eu tô me dedicando a trazer mais e mais conteúdo pra vocês, nos vemos em breve, beijinhos, tchau, tchau, tchau,